A gente não viu de tudo, não. Se liga no que os políticos estão arrumando agora. Olha, se você... Se liga. Olha como é que eles vêm. Fecha bem a atenção que eu ontem vi essa matéria e agora a Mônica Damasceno foi conversar exatamente com o deputado Mauro Benevides. Se você tem qualquer dívida com o banco há mais de 30 dias, escuta só. Projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Hugo Mota, Hugo Mota é do Republicanos lá da Paraíba, autoriza os bancos a descontarem direto da conta dos clientes ou do FGTS os recursos financeiros para quitar essas dívidas com mais de 30 dias de atraso. As ideias dos malandros, mano. Não, é sério mesmo, mano. Eu acho que chegou o momento, velho. Chegou o momento, mano. Vai ter que... Chegou o momento, mano. Vai ter que começar a fazer justiça com as próprias mãos com os políticos, mano. Vai precisar, velho. Vai precisar começar, mano, a ir para a rua quebrar umas coisas, tá ligado, velho? É sério mesmo, mano. Acabaram. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Não, eu acho que já chegou nesse nível de selvageria, tá ligado? Porque eu acho que, mano, o alastro já passou de todos os limites, mano. Tá ligado? Eu acho que já passou de todos os limites, velho. Por exemplo, se você, Yuri, tem uma dívida lá com o banco, aí vai ser tirado da conta dos... Eu não entendi bem. Se você tiver devendo, por exemplo, cartão de crédito... Pronto. Aí você vai tirar do seu EFGTS. O projeto é recente. O autor solicitou a votação com urgência. Manda coisa em favor de alguém. Urgência. A urgência, a urgência. Urgência. Isso aí é urgente. Agora me fala, como é que... Mano, de onde que sai o bagulho? Como é que surge a parada pra esse cara fazer um projeto de lei deles? Não é possível, mano. Ele não tá na casa dele de bom, tranquilo, no gabinete dele. Mano, acho que eu tenho que fazer assim, porque isso aqui tem um problema. Não é, não tem. Tá ligado, mano? Não tem como o cara fazer uma parada dessa assim. Tem coisa por trás disso, mano. Certeza, velho. Banqueiros, rapidamente eles pedem urgência. Porém, porém... Contrário à proposta, o deputado federal Mauro Benevides, que é vice-líder do PDT na Câmara, mobiliza aliados para derrubar a votação. Mesmo assim, o texto segue na casa para, em breve, ser analisado novamente. Durante uma conversa que ele teve esta manhã com a Mônica Damasceno, o parlamentar atualizou e detalhou os pontos do texto do projeto. Vamos lá, acompanhar. Deputado, quais são os principais pontos do projeto de lei complementar 40? Um deles é de que o sistema bancário brasileiro ficará autorizado se qualquer dívida que você tenha, operação de crédito, enfim, que você tenha com os bancos, com o sistema financeiro, depois de 31 dias, portanto, passado 30 dias de inadimplência, somente 30 dias. Se você atrasar esse pagamento no 31º dia, o banco poderá ir na sua conta corrente e sacar o dinheiro dessa dívida existente na conta corrente ou na poupança. Quero lembrar também que a dívida do cartão de crédito, e esse é um outro absurdo muito grande, é que a sua dívida do cartão de crédito também está inserido dentro desse projeto de lei complementar. Portanto, se você atrasar 30 dias... Hugo Mota... A gente aí, né, não consegue pagar, paga com 60, com 90, pois é, pois com 31 dias também do cartão de crédito... Hugo Mota, o nome do canalha. Republicanos. Crédito. Ele poderá ir lá na sua conta corrente e sacar o dinheiro. E terceiro ponto, se não tiver dinheiro na sua conta ou na poupança, o projeto de lei autoriza ele lá na sua conta do FGTS, meu Deus, o trabalhador gasta tanto do seu trabalho, do seu tempo para poder ter o depósito do seu fundo de garantia por tempo de serviço. O projeto de lei também autoriza o sistema bancário ir lá no seu FGTS e sacar 10% do valor total para poder, portanto, pagar a sua dívida. O sistema bancário não quer mais ter risco, não quer mais ter inadimplência. E quarto e último ponto... Essa é a cara do cidadão aí, ó. Quando a gente vai analisar para quem essas regras vão funcionar, lá está dito que isso vai valer para a pessoa física, vai valer para o microempreendedor individual, vai valer para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. Ou seja, as grandes empresas, eu acho que quando foram redigir o artigo 13, deu um tilt no computador e tiraram as grandes empresas. As grandes empresas ficaram fora dessa obrigatoriedade, portanto, só os pequenos e aqui estarão sujeitos a essa, eu reputo, um absurdo que está tentando impor aqui na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos retirar de pauta a votação da urgência. Eu sei que isso vai voltar a próxima semana, mas pelo menos como hoje só teremos Congresso Nacional, isso significa que teremos que estar muito atentos. O povo brasileiro tem que estar muito atento para que isso não aconteça. O senhor esteve reunido com o ministro Fernando Haddad. O que ficou resolvido nessa reunião e o que foi discutido em linhas gerais? Ele, inclusive, demonstrou que não tinha, o ministério da Fazenda não tinha conhecimento da gravidade desse projeto de lei complementar, portanto, ele não conhecia os termos, não tinha opinado, nem muito menos, como estavam dizendo lá, que ele era integralmente favorável a aprovação dessa urgência. O que a matéria traz justificando esses descontos na conta do microempreendedor, na conta do trabalhador? A desculpa de sempre do sistema bancário, que eles têm que ter tudo, porque se eles tiverem tudo, a taxa de juros baixa. Só que isso eu escuto, como professor, eu digo muito para os meus alunos na sala de aula, essa história eu conheço já há muitos anos, quando eu discuto teoria monetária na sala de aula, isso é um mero pretexto para manter um privilégio extraordinário dentro do sistema bancário. Olha o nível que chegou o Alastro no Brasil, gente. Sério mesmo? Sério mesmo, velho? Não dá, né, velho? Aqui é a cara do Meliante aí, para quem não viu, a cara do Meliante, esse aí é o deputado Hugo Mota, ele é do Republicanos e é deputado federal por Pernambuco. Paraíba, 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 tá aí a cara do Meliante. Vem de onde, esse cara? Biografia. Médico. Tá aí uma outra castinha também no Brasil, viu, velho? Tá outra casta aí no Brasil também, que eu vou falar para você, viu? Tá outra casta de médico também. Vou nem falar nada, né, velho? Vou nem falar nada não, porque, mano, se falar, pô, é capaz de tomar um processo aí, porque, mano, o que tem de médico alastrando aí também não tá escrito, viu? Tô chegando na consulta, eu não olho nem na tua cara. Não, nunca vi esse vídeo do Ashla, não. Não, nunca vi esse vídeo do Ashla. É isso aí. Não, nunca vi esse vídeo do Ashla.